Fato é que já houve comentário do presidente Bolsonaro, de forma irônica, a essa chapa entre Lula e Alckmin. A foto do ex-presidente Lula, a postagem dele, Nossa vontade é de reconstruir o Brasil, a partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula. Esse foi o comentário de resposta de Jair Bolsonaro. KKKKK, vários cassos, né? Tava rindo. E aí, Sakamoto? Olha, enquanto ele tá fazendo KKKKKKK, né, e não tá simplesmente elogiando KKK, né, ou coisa assim do gênero, não tá atacando nenhuma instituição da República, não tá xingando a mãe de ninguém, não tá agredindo, não tá ameaçando, tá ótimo. Isso aí, beleza. Isso aí é sopa no mel, né, maravilha. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele, é claro, ele tem muito medo do ex-presidente Lula, da chapa, e claro que agora vai ter um monte de bolsonaristas que dizerem que não tem, mas é claro que tem medo e respeito, por conta exatamente de ser um adversário difícil de ser enfrentado, e o fato de que você agregando o geral do Alckmin à chapa, isso funciona quase como uma carta ao povo brasileiro agora, que não é necessariamente voltada ao povo brasileiro, mas é voltada ao mercado, é voltada a empresariado, é voltada a um monte de gente do tipo, olha, tem alguém aqui, que vocês podem não confiar em mim, mas confiem nele, e ele é meu vice, né, então ele tá lá, né, inclusive, de qualquer coisa, ele tá lá, né, vocês podem colocar no lugar, mas o fato é que isso, na verdade, essa sinalização ao mercado que no primeiro, em 2018, foi com o Bolsonaro em peso, é muito ruim pro Bolsonaro, até porque Paulo Guedes não entregou aquilo que prometeu e ficou a reboque das necessidades políticas e ideológicas do presidente da república. Ao mesmo tempo, Bolsonaro tem muito receio que os candidatos, né, da terceira via, Ciro, tudo, acabem murchando, desistindo, o que significaria que há a possibilidade maior de uma decisão no primeiro turno. E uma decisão no primeiro turno é ruim pra ele, ele quer mandar pro segundo turno pra poder aglutinar o antipetismo em torno de si. No primeiro turno é mais difícil, você tem outras pautas, né, então, Bolsonaro, e sintoma do KKK, é também sintoma de medo do presidente da república. Obrigado. Obrigado.